Música Precisamos entender que o aquecimento global é um fenômeno climático natural. É um processo lento de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar, causado pelo efeito estufa, que tem sido intensificado pelas atividades humanas. Mas primeiro vamos entender como a temperatura do planeta muda ao longo do tempo. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite a manutenção da vida na Terra. Ele funciona assim. A radiação solar que chega à superfície do planeta é refletida de volta para o espaço. Porém, o vapor d'água em forma de nuvens e outros gases, como o óxido nitroso, o metano e o dióxido de carbono, absorvem boa parte desta radiação, aumentando a temperatura média do planeta 33 graus acima do que seria. Hoje, os cientistas já sabem que, por causa da intensificação ou abrandamento do efeito estufa, a Terra já esquentou e resfriou várias vezes ao longo da sua história. Vejamos esse gráfico. Desde 400 mil anos, já passamos por quatro períodos de aquecimento global. Se levarmos em conta que as sociedades humanas só começaram a surgir há 10 mil anos, podemos concluir que suas atividades não tiveram nenhuma influência neste processo. Outra coisa que os cientistas descobriram foi que a concentração dos gases de efeito estufa está diretamente ligada à mudança de temperatura. Quando olhamos os dois gráficos juntos, vemos a ligação direta entre o aumento e diminuição de CO2 com o aquecimento e o resfriamento do planeta. Mas, se esse fenômeno climático é normal, por que hoje é tido como um problema? Bom, é que agora as atividades humanas ou antropogênicas têm aumentado os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera em níveis muito acima dos anteriores. Vamos voltar ao nosso gráfico. Hoje, os níveis de CO2 já estão 25% acima do nível histórico mais elevado. E a projeção para 2050 é de ser praticamente o dobro do pico que já tivemos no passado. Bem, se sabemos que existe uma relação direta entre níveis de CO2 e temperatura, dá para imaginar o que nos espera. Vamos entender o porquê. Foi a partir da Revolução Industrial do século XIX que a poluição passou a constituir um problema para toda a humanidade. Foi nesse período que o capitalismo se consolidou como sistema socioeconômico, intensificou a urbanização com grandes concentrações humanas e zonas industriais e gerou altos níveis de lixo e novas formas de poluição, como a produção de gases de efeito estufa. Naquela época, achava-se que a poluição era um preço justo a se pagar pelo progresso. A natureza foi pouco a pouco perdendo espaço para as cidades, que cresceram explorando os recursos naturais de forma insustentável. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, dos 36 bilhões de toneladas de CO2 produzidas por ano no planeta, 21% vem de produção de energia elétrica, seguida da pecuária com 18%, do transporte com 14%, da extração de combustíveis fósseis e da agricultura com 12% cada, os domicílios de todo o mundo contribuem com 10% e as indústrias investiram muito em processos mais limpos e hoje emitem apenas 7% do CO2 que vai para a atmosfera. Nos últimos 40 anos, todos os gases de efeito estufa aumentaram suas concentrações na atmosfera. O dióxido de carbono, de 335 para 395 partes por milhão. O óxido nitroso, de 300 para mais de 325 partes por bilhão. E o metano, de 1.550 partes por bilhão, para mais de 1.800. E o resultado de tudo isso é a mudança climática global. As principais consequências são mudança de intensidade e frequência das chuvas, provocando enchentes, secas, tempestades tropicais e incêndios florestais, entre outros, o degelo dos polos e das montanhas e o aumento do nível do mar, provoca também a extinção de espécies da flora e fauna que não conseguem se adaptar rapidamente, degrada o solo e acelera o processo de desertificação, favorece o surgimento de pandemias como a malária e a dengue. As populações humanas perdem qualidade de vida por conta do estresse social e econômico com o empobrecimento de países, induzindo a guerras por recursos como água, energia e alimento. A humanidade já acordou para o problema há muito tempo. Em 1988, foi criado o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Com o apoio da ONU e da Organização Meteorológica Mundial, cientistas de todo o mundo passaram a estudar o aquecimento global para entender as mudanças climáticas e buscar soluções. Nas últimas décadas, a humanidade tem se desenvolvido tecnologicamente de tal forma que conseguimos manipular o ambiente radicalmente para nosso benefício. Porém, o sistema socioeconômico capitalista e a globalização favoreceram o desenvolvimento de alguns países em detrimento de outros. O mundo busca um novo paradigma econômico, mais ecológico e humano, mais equitativo e consciente. A sociedade científica, principalmente, tem buscado formas de mudanças comportamentais em prol da vida. Um dos avanços foi o Protocolo de Quioto, de 1997, que criou formas de financiamento de mecanismos de desenvolvimento limpo. O MDL, como é conhecido, permite que os países industrializados, que emitem gases acima da sua cota permitida, comprem de países em desenvolvimento, que emitem menos do que poderiam, os famosos créditos de carbono. Uma forma economicamente sustentável de se controlar as emissões. E nesse processo, todos podemos ajudar. Aliás, como diz Gabriel, o pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Vamos então fazer um resumo de tudo o que foi visto? Efeito estufa e aquecimento global são processos naturais que fazem parte da dinâmica climática do nosso planeta. Esses processos estão sendo afetados em sua intensidade e frequência por conta de fatores antropogênicos desde a Revolução Industrial, gerando o que conhecemos como mudanças climáticas globais. Cientistas de todo o mundo buscam formas de atenuar seus efeitos para a natureza e para a humanidade. Surgem processos de produção mais limpa, o uso de energias renováveis. O mundo busca novas formas de desenvolvimento. O mundo busca de觉 Genesis Episodê ps bas a partir de vehicles direitos das ções imposto e doméstimas. O mundo busca novas formas de desenvolvimento de saúde citações e 코로раж ''Pğiベto A Didadew". once botasham 선택anhas